Aí na frente meu amigo Barbosa Beijão galera, valeu, amanhã eu tô aqui Tá bom Fala família, tudo bom? Saindo aqui da RL Motos Fiz a revisão completassa Da CB Zona Troquei tudo que podia trocar Na realidade que precisava né Filtro de ar Instalamos filtro de combustível Velas Óleo Fluidos de freio Limpeza né, descristalização Limpezação das pastilhas de freio Dianteiras e traseiras E traseira né Equalização dos carburadores Tá outra coisa viu Embaixa pelo menos não falha Coloquei o kit novo né O kit de carburação E você fica muito feliz Uma moto dessa de 33 anos E é barata a manutenção Não é caro O kit de carburação Ficou 160 reais Mas o kit de troca de óleo Filtros Filtros né Tanto de óleo Quanto de ar E velas E 3 litros de óleo Ficou mais 170 reais Frete grátis Frete grátis Esse é o Barbosa Então galera Eu queria bater um papo com vocês Mais sobre Uma profissão muito importante Para o nosso país Que foi regulamentada em 2008 Que é a profissão de motoboy Motofretista E motovigilante Essa profissão Ela Se iniciou aqui no país Em torno Dos anos 80 né Na década de 80 E o nome motoboy É uma variação Do office boy Ou a junção de moto Com motocicleta Com boy né De rapaz Garoto Mas eu acredito Que ela tenha Ela Essa alcunha Exista Mais pelo fato Do termo Office boy Que era o garoto O rapaz Que fazia as entregas Fazia Levava as encomendas As entregas As correspondências Distribuía as correspondências Na empresa E agora E aí com A O acesso Da motocicleta A partir dos anos 80 As motos Ficaram mais acessíveis Mais populares Esse office boy Se transformou No motoboy Então ele Ficou motorizado E Isso aumentou E o motoboy Na realidade Ele significa Aumento de fluxo Para uma cidade E começou lá Em São Paulo Tudo começou lá Em São Paulo Uma cidade Que sempre Mesmo nos anos 80 Tinha um fluxo Já de carros Bem grande Bem alto E precisava De mais mobilidade Para poder fazer As entregas Pagamentos Das empresas Tudo isso Começou com as empresas Então para que Fizesse os pagamentos Mais rápidos As entregas As entregas As entregas E aí Houve essa Esse boom Aí dos motoboys Nos anos 80 O boom não Não vou nem dizer o boom É o início Porque o boom Mesmo aconteceu Dos anos 90 Para os anos 2000 Aí sim Realmente Houve o boom Se tornou uma profissão Em 2008 Os motoboys Têm sindicato Aqui em Salvador Nós também temos O sindicato dos motoboys Um sindicato muito importante E hoje O que move o país Principalmente As grandes capitais É o fluxo Que esses Motofretistas Geram Tanto para a entrega Quanto para a movimentação De absolutamente tudo Nas grandes cidades Mas o que eu queria Chamar a atenção Primeiro eu fiz essa Eu explanei aqui O que que é Mas eu também Queria chamar a atenção De Dos perigos Dessa profissão É uma profissão que Ela é muito insalubre Porque você está lidando Com o trânsito O trânsito é uma selva É muito arriscado Você numa motocicleta Sendo que você É o para-choque Desse veículo Em alta velocidade E contra o tempo Essa mistura É fatal É muito perigosa E é uma das profissões Mais perigosas Hoje do Brasil Você ser motoboy Motofretista E eu queria contar Uma história Para vocês Há dez anos Atrás Eu liguei Para o Uma empresa Que vende O fast food Que vende Esfiras Quibes Bem famosa Aqui no Brasil E essa empresa Ela tinha uma promoção Estava rolando Uma promoção Que se a entrega Não fosse feita Até trinta minutos Você não pagava Prestem Prestem Bem atenção Se você Não recebesse A encomenda Desfiras Ou quibes Em até trinta minutos Você não pagava Isso foi uma promoção Bem Difundida No Brasil Pelo menos Nas cidades Que tinham Essa rede De comida Fast food E aí O que acontece A empresa Ela não Acaba Com essa Com esse custo Caso O entregador Que é O motoboy Era um motoboy Na época Se ele Não entregasse No prazo certo Não era a empresa Que arcava Com o custo E sim O motoboy Isso é uma grande De uma sacanagem Mas isso não era Informado pra gente Pro consumidor Pra gente A empresa É que vai arcar Com esse custo Não galera Quem arcava Com o custo Era o motoboy E aí eu vou contar Uma história pra vocês O que aconteceu Depois desse dia Eu nunca mais Exigir Que uma entrega Fosse feita Rapidamente Seja pizza Seja comida Seja qualquer coisa Eu não quero Que o motofretista Ele se coloque Em risco E aí Foi uma Uma mudança Minha Tá Bem particular O que que acontece Eu pedi Eu fiz o pedido Nessa rede De fast food Só que Demorou muito Passou de 50 minutos E eu já tava revoltado Tava muito revoltado Porque como é que pode 30 minutos E o troço ainda tá Nem chegou em casa Resultado Quando O interfone toca Do condomínio Que eu morava Aí o porteiro avisou Olha É o motoboy Da entrega Tá bom Pode mandar subir Quando o rapaz Sobe E eu abro a porta Ele aparece chorando Chorando mesmo Em desespero Me pedindo Mil desculpas E em prantos Dizendo que houve Uma blitz E ele foi Pego nessa blitz A polícia parou E ele não tinha Documentação da moto Em dia E ele avisou Ele pediu Né Pediu por tudo Aos policiais Que Liberassem ele Porque ele tava Trabalhando Ele precisava Trabalhar E ele tinha Uma entrega a fazer Senão ele ia tomar prejuízo E a moto Era o ganha-pão dele E assim galera Não tem como você Achar que é mentira Porque o cara tava chorando Eu não acredito Que o cara ia chorar Por causa de uma entrega Mal sucedida É porque o cara Tava em desespero Galera E eu Quando eu o vi chorando Eu já fui Peguei um copo d'água Pedi pra ele se acalmar Eu falo Calma cara Calma Fica tranquilo E ele disse que Quase perdeu a moto E que ele não podia Tomar esse prejuízo Me pediu Por tudo Pra que eu não Reportasse a empresa Que ele atrasou Porque senão Ele arcaria com O custo Dessa refeição Que eu paguei A empresa Ela tira Do motoboy Eu achei isso Tão absurdo Galera Que eu Claro Eu não fiz Eu não reportei Nada disso Mas Aí dei água Pro rapaz Pedi pra ele Ficar calmo Aí entrou lá em casa Ele conversou Ficamos Alguns minutos Conversando E eu pedi pra ele O seguinte Eu falei Cara A partir de hoje Nunca coloque Tua vida em risco Eu sei que é difícil Mas não coloca Tua vida em risco Não vale a pena Você sair correndo Por uma encomenda Eu sei que não adianta Eu falar isso Porque a vida Do motoboy É isso aí É você se colocar Em risco Pra entregar Algo pra alguém Seja um remédio Um medicamento Seja comida Pra que o cara Entregue tua comida Quentinha Tua pizza Mas eu mudei Galera Depois desse dia Isso tem 10 anos Tá Foi 10 anos atrás E toda vez que eu tô Que eu encontro Um motoboy Um motofretista E ele tá entregando pizza Ou ele me entrega Alguma coisa Eu sempre digo pra ele Mas acreditem galera Sempre eu digo pra esses caras Cara Vai devagar Tua vida não vale Essa entrega Vai devagar A lá te acompanha Vá devagar E não corra Ou pelo menos Tente não correr Não se coloque em risco Por uma entrega E claro Eu sei que A vida do cara É isso aí Mas o que eu queria Deixar claro Pra vocês É que Eu sou contra Qualquer tipo de justificativa É pra você Correr A 80 100 km por hora No corredor Sair desembestado No corredor Não importa Se você é Motoboy Motofretista Se você Trabalha em cima Em cima das duas rodas Eu sou contra Mas o que eu posso dizer É que eu entendo Eu entendo E o que eu desejo É que a lá Acompanhe todos vocês Motoboys Motofretistas Vocês que trabalham Em cima das duas rodas Se colocam em risco Sempre Pra entregar algo Pra alguém E você coloca A tua vida em risco Por uma encomenda Então o que eu peço Pra você Na realidade Esse vídeo aqui Ele não é pra um motoboy Ele é pra todo mundo Que usa o serviço Do motoboy Acho que vocês entenderam Bem o recado O recado é o seguinte Quando você pede Uma encomenda Você pede Você pensa que ela Tem que ser entregue De forma eficiente A forma eficiente Não quer dizer Que ela seja mais rápida Ela tem que chegar Claro que se você Pegar Um carro Pra entregar Vai demorar muito mais Porque ele vai pegar Todo tipo de engarrafamento De congestionamento Um caminhão Piorou Pior ainda Mas uma moto Com certeza Vai chegar mais rápido Mas você exigir Que um profissional Se coloque em risco Cortando Rodando Numa Numa avenida Num corredor A 80 km por hora Cara Vamos ter consciência Tá E se você tem Uma empresa De motofrete Lembre-se Que os seus funcionários Se eles sofrerem Um acidente É muito ruim Pra tua empresa Não é legal Então Você que é dono De empresa Que tem motofretista Conscientize Seus funcionários A rodar Na direção defensiva Sempre defensivamente Você que é Que tem Motofretista Contrato Serviço Se você tem motofretista Na sua empresa Compre os EPIs Bota Joelheira Cotovelheira Capacete Jaqueta Pra que os seus funcionários Estejam sempre bem equipados Pra que você não sofra Um processo No futuro Tá bom? E você Motofretista Mototaxista Motoboy Tente rodar Tente rodar defensivamente Preserve sua vida E a vida do outro Que tá aqui Eu assisto alguns canais Que a galera Passa loucamente No corredor A 80 100 por hora Não concordo Eu entendo Alguns que trabalham Que precisam trabalhar Entregar a encomenda rápido Eu entendo Mas não concordo E eu sempre Imagino Na hora que eu vejo Um vídeo desse Eu digo Puxa A lá Proteja Proteja Essa pessoa Que nunca Tenha Um problema Nunca sofrer um acidente Porque Essa pessoa Precisa trabalhar Se coloca em risco Pra poder Entregar Pra poder ter O ganha-pão Enfim pessoal Esse é o vídeo Que eu Queria conscientizar Todos nós Esse é um vídeo Pra todo mundo Não é um vídeo Só pra Motoboy Não Na realidade É mais Pra quem Contrata o serviço Pra que a gente Tenha mais consciência Que é uma pessoa Que está se colocando Em risco Pra poder entregar Algo pra você De forma mais rápida Mais eficiente Tá bom Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau